A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou hoje os reajustes nas contas de luz da Celesc. Os consumidores residenciais terão alta de quase 13% a partir de 7 de agosto. Para os clientes residenciais, comerciais e industriais que consomem baixa tensão, a alta será superior a 13%. E os clientes de alta tensão, especialmente indústrias, terão reajuste de pouco mais de 14%. E o frio histórico da última semana prejudicou a agricultura e já atinge o bolso do consumidor de verduras e hortaliças. Os produtos sofreram um aumento de 10% a 30%, mas em 20 dias o impacto pode ser ainda maior. Por causa do frio intenso, com neve e geada, produtores chegaram a perder lavouras inteiras de hortaliças e verduras. Um prejuízo ao produtor, que já começou a refletir no bolso do consumidor. Mesmo sem o frio, antes a gente já estava sentindo, imagina agora, com o frio. Ficou tudo mais caro, mas infelizmente a gente tem que comprar. Só o básico é assim, mesmo ainda a gente tem que poupar muito com isso outro para alcançar o outro mês. Porque está caro. Está caro, caríssimo. Fruta e verdura é essencial na mesa do brasileiro, né? E a gente sente no bolso sim. Nas gôndolas dos supermercados, produtos como brócolis chinês, couve-flor, repolho e alface já tiveram os preços reajustados. O gerente desse supermercado explica que, em média, os aumentos devem chegar a 30%. Esse frio muito acentuado em várias regiões do estado de Santa Catarina e do sul do Brasil, e mesmo em regiões do Brasil que nunca deu frio, nós tivemos assim uma perca nos hortifruti muito significativa. Então, realmente, a escassez do produto existe e o aumento não muito significativo, mas já está acontecendo na mesa do consumidor. Um repasse que já fez Eduardo mudar o cardápio em casa. Com certeza, tem que fazer esse reajuste, trocar alguns alimentos, porque senão no final do mês realmente dá uma diferença muito grande. E a má notícia para a população é que vem mais aumento por aí. A banana e o tomate, que também tiveram as produções afetadas por causa do frio, devem sofrer reajustes. A caixa de banana, que custa em média 25 reais, deve chegar a 40 reais. A gente espera que isso aí não seja um aumento muito alto, mas um pouco a gente tem certeza que já subiu e que vai subir. As temperaturas devem subir ainda mais no estado a partir de amanhã. O ar seco mantém o predomínio do sol com céu claro e poucas nuvens. A mínima deve ser de 7 graus na serra e máxima em 23 na região norte. Já no Planalto Norte, mínima de 2 e máxima de 23 graus. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Sul do Estado, máxima de até 26 graus. No Oeste, mínima de 14 e máxima de 25 graus. E o consumidor já notou que o preço do leite aumentou muito nos supermercados. Fatores climáticos e a valorização do dólar elevaram o preço pago ao produtor a um patamar histórico em todo o Brasil. Nas prateleiras dos supermercados está difícil encontrar litro de leite por menos de R$ 2,50. Neste estabelecimento em Florianópolis, a marca mais barata em promoção nesta semana sai por R$ 2,36. Os preços variam bastante e tem leite longa vida sendo vendido a R$ 3,48, quase o dobro do valor cobrado no início do ano. E por ser produto de consumo básico, não há como deixar de comprar. Eu não posso ficar um dia sem tomar meu leite e tomo umas três xícaras por dia. O leite está caro por diversos fatores. O frio que colabora para o crescimento da pastagem demorou a chegar e quando chegou foi intenso demais. Assim, a alimentação e a produtividade do gado foram prejudicadas. Além disso, o Brasil precisou importar leite e com o dólar em alta o produto chegou por aqui mais caro. Até a alta procura fez o leite encarecer. O animal também se estressa um pouco pelo frio, ele sofre um pouquinho e aumenta o custo de produção, que tem que chegar a alimentação no coxo, no animal. E ela não vai buscar o pasto lá fora pelo fato do pasto não crescer bem, pelo frio. Então aumenta o custo de produção. Esse mês ainda sobe um pouco, por causa dos frios. E aí, para frente, estabiliza ou talvez até baixa um pouco o preço para o consumidor. Tudo aquilo que quem produz ganha um pouco mais, automaticamente esse custo repassa ao consumidor. Então o consumidor realmente está pagando um preço alto. Segundo o Diese, este é um fenômeno novo, que deve aparecer com mais clareza nas pesquisas a partir do mês que vem. E que pode, inclusive, influenciar o valor da cesta básica, fazendo com que ela custe um pouco mais. Mas o que mais impressiona os especialistas é que, apesar do alto valor do leite, a procura pelo produto segue bastante alta, o que pode ser um bom sinal. Se há uma manutenção da demanda por alimentos, no caso o leite, isso é uma ótima notícia, porque revela que a população continua com poder aquisitivo. E esse é o motor do capitalismo. As pessoas têm que ter recursos para consumir e a economia continuar gerando produtos, seja produtos industriais ou agrícolas. A propagação da gripe A tem preocupado a Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul, no norte do estado. A cidade apresenta o maior número de casos confirmados no estado. Fatores como o clima úmido e o frio rigoroso desse inverno podem ter contribuído para a grande incidência da doença no município. A gripe A tem preocupado moradores de Jaraguá do Sul. José teve um caso de suspeita na família que não foi confirmado. O susto inspirou cuidados. Depois do acontecido com o meu pai, a gente teve até a própria em casa, a gente começou a cuidar bastante. Todos os procedimentos que a gente quer para ser feitos, que eles pediram para que a gente cuide, a gente está fazendo. A cidade bateu a meta de imunização estipulada pelo Ministério da Saúde. Mesmo assim, é o município com o maior número de pacientes com gripe A nesse ano em Santa Catarina. Até agora, 35 casos foram confirmados. Duas pessoas morreram. O Jaraguá do Sul tem um clima que acaba sendo muito propício para a proliferação de gripes, até porque é uma região que tem um clima bastante úmido. O frio e a umidade acabam propiciando bastante isso. Acreditamos que seja esse o fator. Outras duas mortes de pacientes de Guaramirim e Corupá, cidades vizinhas, foram registradas em Jaraguá. O município é referência e absorve regionalmente casos de outras cidades do Vale do Itapocu. 29 pacientes estão internados nesse hospital com suspeita de gripe A. 16 deles são moradores de Jaraguá do Sul. 4 estão em zona A. A Vigilância Epidemiológica também tem reforçado campanhas de conscientização com o uso do álcool gel e a etiqueta da tosse para alertar a população. A recomendação das autoridades de saúde é que ao sinal de qualquer sintoma de gripe, o paciente procure atendimento médico imediatamente. A gripe hoje é doença, tem que ser tratada como doença e que quando você está com algum sintoma você não frequenta esses ambientes de muita circulação de público. Ah, eu vou ter um evento, o ambiente lá é meio fechado. Eu estou gripado, não vou, fico em casa. Ou se eu for num evento e me sentir mal porque eu acho que está muito fechado, saia do evento. Entendeu? Você acha que vai muito da consciência de cada um. E mesmo com as baixas temperaturas, subiu para mil o número de focos do mosquito da dengue em Chapecó. A fiscalização está sendo intensificada essa semana. Apesar do frio nesta época do ano, água limpa e parada continuam sendo o refúgio para os mosquitos da dengue se reproduzirem. Em Chapecó, desde o início do ano, mil focos do mosquito foram registrados e 15 pessoas contraíram a doença. Números que deixam a região em alerta. Isso é necessário que se aproveite esse período de inverno, então. Ele é favorável para nós buscar a eliminação de focos e larvas para assim podermos reduzir o risco de termos transmissão viral no verão. Dona Neide mora no bairro Santo Antônio, um dos locais onde mais focos do mosquito foram encontrados. Por isso, além da sua residência, ela procura orientar os vizinhos próximos da sua casa para manter a limpeza. Nós não vamos proteger o nosso bairro, nós não vamos proteger a nossa comunidade, né? Porque eu posso estar criando milhões de bichos para matar todo o povo da cidade de Chapecó. De acordo com a vigilância epidemiológica, 80% dos focos do mosquito são encontrados em residências. A limpeza e a organização do ambiente podem auxiliar o trabalho das agentes de combate a dengue. Eu acabei um pouco com os vasos porque o meu marido sempre dizia também, né? Que a vez podia vir o mosquito para cá. Daí eu tirei o pratinho de baixo e cada pouco eu molho e seco onde que eu molhei, né? De acordo com a Secretaria de Saúde, as pessoas que tiverem dores de cabeça e febre devem entrar em contato com uma unidade de saúde. A seguir as características que colocam Florianópolis como a terceira melhor cidade do país para se viver. E no futebol, os detalhes da rodada completa de logo mais pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Banho de Cidade volta já.